Antes de tudo, quero deixar aí a dica do site parceiro Blood Souls Brasil, do meu amigo Nanantaki. Ele está sendo cada vez mais alimentado com guias diversos, análises da história e outras informações úteis para que a galera possa acompanhar o Bloodborne e o futuro Dark Souls 3. O link está na descrição do vídeo. Quer ganhar um Dark Souls 3 em mídia física ou camisetas e season pass do jogo? Não percam a promoção do canal, o link dela está na descrição desse vídeo. Olá galera, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do 4LiveGames. Sou o Fabiano Rodrigues e mostrarei para vocês como realocar os pontos de evolução do personagem, semelhante ao que a gente fazia lá no Dark Souls 2. E uma novidade aqui é que nós também podemos editar a aparência do nosso personagem depois de criado. Bom, eu estou aqui na Catedral, para poder fazer isso eu precisarei entrar para o Pacto dos Dedos de Rosária. Aqui estou na primeira fogueira, tem dois atalhos laterais, esses atalhos não estarão abertos, primeira vez que a gente acessa a Catedral. Por essa porta aqui, a gente tem acesso ao salão. Na verdade a gente veio pelo salão e abriu esse atalho. O salão tem dois gigantes. E a gente precisa pegar esse elevador aqui. A gente pega esse caminho, sobe essa escada. Cai aqui. Matar esse inimigo aqui, que ele pode atrapalhar ali. Bem, aqui eu preciso acessar aquela sacada. Deixa eu chegar um pouco mais para frente aqui. Aquela sacada bem ali. Como é que eu acesso? Eu venho aqui. Cuidado com aquele inimigo que tem uma besta. Eu corro e caio bem aqui. Aquele inimigo que tem uma besta, ele pode derrubar fácil aqui. E um tiro de... De crossbow. Bom, essa área aqui é a área do pacto. Aqui a gente entra para o pacto. Eu já entrei. Primeira opção, a gente oferece a língua pálida, que é item que a gente consegue jogando online. A primeira opção é para realocar. Eu não vou mexer, porque é limitada essas opções. Eu acho que só pode fazer cinco modificações. É o limite. Eu não vou mexer. E a terceira opção também é a tem limite. E é a opção aí de mudar a aparência do personagem. Bom, é isso aí, pessoal. Era só isso que eu queria mostrar. Espero que tenha sido útil o vídeo. Se inscreva no canal. Siga o canal também no Facebook e no Twitter. E aguardem os próximos vídeos aí. Um grande abraço. E aguardem os próximos vídeos. E aguardem os próximos vídeos.